Fica lá, Manavéia! Olha o som gostoso da nossa terra! Pois é, o som da safó daí! A rocha! Pegado, pare! Tem gente chorando, tem gente chorando nessa hora! Isso é só juntar o mijador com o mijador! Toda a habilidade tá chorando! Já ouviu falar do Tonhão da Felap? Tonhão? Tonhão? Já! É, Tonhão! Tonhão sempre leva uma lembrancinha pra Manavéia, né, Tonhão? É verdade, é! Tonhão que está sempre visitando a nossa loja no Moraes, né? Isso! E um abraço também para o José Firmino da Silva! Claro! José Firmino que reside em Perus! Perus! Nasceu em São Francisco de Assis, do Piauí, viu, Manavéia? Do mais do Nordeste do Piauí! É, mais um cabeçal chata, Pedra Noventa! Isso! Manavéia! Eu! Preste atenção! Preste! Eu estou em um quarto onde tem uma porta e uma janela! Sim! Só que me deu vontade de ir no banheiro! Ah! Mas de repente, Manavéia, aparece um leão na janela e uma onça pintada na porta, Manavéia! Ave Maria! Manavéia! É! Como é que eu faço para ir no banheiro, Manavéia? Você acorda! Hein? Você acorda! Não, Manavéia! Eu saio correndo pela porta! É! Porque a onça está pintada na porta, Manavéia! Ela está pintada, Manavéia! É! 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 E ele foi para o hospital, recuperou! Em certo dia, numa época de Natal, ele saindo pela cidade, né? Ele passando numa vitrine, ele viu, sabe o que? Um ferrorama! Ó! Um trenzinho de brinquedo! Um trenzinho! Bem pequenininho, né? Ele não pensou duas vezes! Pegou o revólver e pá, 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 pá! Aham! O dono da loja veio daquela agressão, correu, meu senhor, o senhor está louco, acabou com a minha loja! Aham! É! Não, doutor! Porque a gente gosta do mal pela raiz! Quando esse bicho cresce... Dá um trabalho, né? Dá um trabalho e dá perreio a tanta gente! Não, doutor! Yee-ha!